A CIDADE NO BRASIL Tô fora, Maniel. Aqui, ó. Se precisar de mais, eu mesmo te empresto. É assim que a banda toca, não, parceiro. Entrou, não pode sair. E o combinado porra! Tira o porra do ar! Tira o porra do ar! Calde-me! É a porra do combinado, seu merda! Olha bem pra minha cara, moleque. Pra você nunca mais esquecer a cara de quem vai te mandar pro inferno! É pros seus dados. Eu sou o Kana, porra! O cara tá falando a verdade. Ele é Kana, é a polícia da capital. Eu só sou um homem de fé. Pra mim, isso basta. Chegaram lá até agora. Junta uma turma pra mim. Saímos logo depois do almoço. Essa casa de puta comandada por esse Kana. Esses caras vão vir pra cima da gente de qualquer jeito, sargento. Se vierem à guerra, Flávio, na nossa cidade mandamos nós. Olha aí os Kana da capital. Você tem algum problema, doutor? Você tem algum problema, doutor? Não! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL